Eu vou em vara, eu vou em frente, não tenho nada a perder Eu vou em vara, eu vou em frente, não tenho nada a perder Se eu cansei de tudo, vou embora, vou sair daqui Nada que você fizer vai me impedir Sei que você não entende, mas tive que mudar Pois tô te perdida, não é preciso escrever E esse é o som da banda Disco, fazendo essas sons aí na segunda-feira Aqui no Radar, boa noite pessoal Boa noite, boa noite a todos que estamos assistindo aí Boa noite Legal, obrigado pela presença de vocês E a gente nem combinou, né cara Pô, tamo aí, no mesmo time Cara, me diz uma coisa, a gente tem recebido muitas bandas de Caxias Tem bandas de blues, o hip hop tá muito forte também lá E vocês trazendo esse rock mais pra esse lado pop A cena tá bem aquecida por lá, né cara, em Caxias Cara, o lance tá fervendo lá Tem muito, esse lance do financiar arte Com o apoio da Secretaria de Cultura de Caxias Tá favorecendo muito novos artistas Com novas produções aí pra promover Pra chegar em distribuição do trabalho autoral, né Que precisa ser alavancado E, graças a vocês, a TVE Rodou aí, duas semanas atrás, o videoclipe de Vai Rolar O primeiro single de vocês, né Exatamente, nosso primeiro single, primeiro videoclipe Rodou aí pra promover, né Ajudar as bandas aí que tão crescendo, que tão nascendo aí no Rio Grande do Sul E esse financiamento, o financiar arte, né Viabilizou o primeiro disco de vocês, né Exatamente Como é que foi a gravação desse disco? Teve a produção do Zé Natal, né Fala um pouco como é que foi trabalhar com ele Quanto tempo você levaram pra fazer essas gravações? O Detônio pode falar isso pra nós Pra falar A gente gravou esse disco na metade do ano passado E as gravações terminaram em janeiro desse ano E a gente gravou no estúdio da City, em Caxias do Sul Com a produção do Zé Natalio, que é baixista do Papas da Língua Pô, além de ser nosso amigo, né A gente já tinha trabalhado junto há tempos atrás, tocando junto e tal Certo E ele foi fundamental pra esse trabalho Pra um trabalho pop, né E a gente convidou ele, aceitou a proposta E, pô, tá aí Quem quiser ouvir, bandadisco.com Legal, vamos mostrar aqui Vamos aí, esse aqui Vamos nessa aqui Esse é o disco da banda disco Vocês já tem previsão de lançamento aqui em Porto Alegre, né Fala aí sobre o lançamento do disco Exatamente Então, Pia Dia 17 nós estaremos na Livraria Cultura Aqui em Porto Alegre Quem estiver nos assistindo, por favor Domingo, a partir das 18 horas Estaremos lá lançando Vamos Curtir Com entrada franca, né Com entrada franca, bem lembrado Cara, e a gente tá vendo esse Power Trio de vocês Mas vocês têm ajuda de bastante tecnologia junto, né Explica aí Ainda bem, né Pra quem tá ouvindo em casa De repente tá ouvindo alguns instrumentos Que não tão vendo as pessoas fisicamente tocando aqui Exatamente Então Tem o nosso amigo Japinha Que tá ali num cantinho perdido aqui Tá aqui embaixo Aqui, ó É, ele que Ou vários japonesinhos tem ali Hoje em dia a gente tem que Tem que aproveitar toda a tecnologia Ao nosso favor, né Então Aí você tem umas coisas pré-gravadas Que somam com os instrumentos ao vivo Exatamente Nas apresentações que a gente faz Nós colocamos essa trilha aí Com sintetizador, loop E efeitos Junto com o nosso Power Trio Legal Vou pedir pra você ficar mais um pouquinho E tocar mais uma Até acabar o programa de hoje Ótimo Valeu, muito obrigado E agora tu fica sabendo Um pouco mais Sobre dois curtas Que competem na Mostra Nacional Do Festival de Cinema de Gramado Confere aí O carioca Gustavo Vinagre estudou cinema em Cuba Quando conheceu Lázaro Escarze Na verdade, Gustavo gravou várias horas da vida de Lázaro E conheceu um pouco sobre ele Depois dessa investigação O diretor voltou para o Brasil Quando descobriu uma novidade sobre o cubano A história dele continuava ecoando na minha cabeça Aí nesse meio tempo Eu descobri que ele finalmente tinha um telefone na casa dele Que até então, com 83 anos de idade, ele nunca tinha tido um telefone E aí eu fiquei pensando Bom, agora tem um telefone Agora talvez ele possa ligar para o filho dele Enfim, foi essa coisa que me intrigou Será que ter um telefone em casa não vai deixar ele Na expectativa de receber uma ligação desse filho que foi embora Ou na expectativa de fazer essa ligação Outro curta-metragem que concorre na Mostra Competitiva Nacional É Contínuo, dos paraibanos Carlos Eber e Odécio Antônio O filme mostra a história de um funcionário público solitário Com um transtorno obsessivo compulsivo 27, 28, 29, 40, 31, 64, 65, 66 Fica difícil contar os passos que cobrem essa distância Por ser o trajeto em que encontro outros funcionários Colegas que insistem em me cumprimentar Merda E atrapalham a contagem A construção do personagem Como ele é um contínuo E o nome é um nome ambíguo Que pode ser o contínuo Que é aquele que leva as passas para todos os lados Mas pode ser o contínuo Que continua sempre na mesma Que não sai desse caminho A ideia dele contar esses passos Era necessário que ele tivesse Essa coisa metódica Passo por passo Tudo muito bem contado Tudo muito bem pensado E é uma forma também de ele passar o tempo Afinal de contas A vida dele é super monótona E a premiação dos curtas brasileiros Acontece na noite de encerramento do festival No próximo sábado A partir das 9 horas da noite Com transmissão ao vivo pela TV Nosso Big Boss aqui Niltinho Silva vai ser um dos apresentadores desse evento E durante essa semana aí A gente vai te mostrando mais matérias Sobre o festival de gramado desse ano A gente segue conversando aqui Com o Júlio Reni e o Cristiano Eu queria que vocês falassem Alguns pontos importantes desse livro Já que o Júlio Reni tem uma carreira musical muito grande Mas a vida do Júlio Reni Sempre teve muitas coisas em volta Altos e baixos Tu teve uma vida extremamente intensa Exatamente Muita coisa Tu teve um período Numa clínica também Que após sair a clínica Tu decide ser músico Exatamente Né cara E eu queria que vocês mesmos citassem esses pontos E vamos assistir Aquele trechinho que eu pedi no início Tem como a gente botar agora Antes de falar Pode ir falando A gente assiste durante E a tua fala Que trecho é? Do Júlio Reni Nos Verdes Anos Fazendo o DJ O Ângelo Antônio É Ângelo Antônio Um disquitio Que é influenciado pelo Wolfman Jack Cara, tem a passagem do Júlio Reni Como jogador de futebol também Então, isso que eu queria te falar Porque é importante entender Que o Júlio Antes da gente conhecer esse Júlio O músico Que toca muitas pessoas Com suas músicas e hinos Ele foi de tudo em sua vida Né? Aham O Júlio primeiramente Ele foi Brigadiano Mirim Aham Certo? Serviu a ditadura militar Entregou aqueles adesivos Famigerados Brasil Homem Odeixo Certo Aos 11 anos de idade Foi goleiro do Infanto Juvenil E do Juvenil do Internacional Em que ele tomou um gol Que foi uma das grandes frustrações Da vida do Júlio, né Júlio? Sim E que acabou com a carreira futebolística dele Que essa era o maior sonho dele Depois se tornou Um exímio ladrão de discos Em Porto Alegre Se especializou em roubar discos Na antiga A pessoa roubou mais de 300 discos Inil É Tinha a discoteca mais perfeita da cidade Depois Brigão de rua também Tanto sofrer bullying Virou um street fight man Né A ponto de chegar a ter o apelido De pé na cova Temido na cidade, né Porque ele foi pegando Cada um dos líderes da gangue E matando a pau E depois se apaixonou Pela uma garota Platonicamente E desse amor não correspondido Ele teve um surto psicótico Ficou internado no hospital Espírita E dessa vivência lá Que foi em que ano É isso, Júlio? Essa vivência? Em 76, né? É, por aí Ficou tão marcante Que por volta de 82 Ele começou a compor as músicas Que viriam a ser A desse disco Que é o último verão Ficaram latentes Essas experiências Então esse disco Basicamente trata Dessas experiências Que o Júlio exprime De uma forma tão bem E torrencialmente Nesse disco Num método A la Jack Kerouac Tipo assim Não escreveu em folhas de telex Não tomou bezendrina Mas fumou muita maconha E escreveu As 10 músicas em 10 dias Vou escrever uma música por dia E Júlio A partir dessas experiências As tuas músicas Em grande parte São autobiográficas? São sim Eu tenho pouca ficção No geral Minhas músicas Sempre desde o início da carreira Foram meio autobiográficas Quantas composições Mais ou menos Júlio Até hoje? Já lancei 10 discos E um ao vivo Com a orquestra da Ubra Olha A gente já deve ter composto 100 músicas E muitos hits Legal Cara Quero agradecer A presença de vocês dois No radar de hoje Pra você Que agradecemos Muito interessante Vai ser essa biografia Do Júlio Reni Porque tem uma carreira musical Incrível E uma história de vida Também muito interessante Só queria deixar Também Pra finalizar Pra dizer que O Júlio Reni É um personagem Que ele merece Ser melhor reconhecido Fora daqui No Rio Grande do Sul Também Entendeu? Apenas por um detalhe Do destino Que isso não aconteceu Mas esse trabalho Tem esse objetivo Muito obrigado Legal Obrigado pela presença de vocês Eu já vou me despedindo aqui A gente volta a se encontrar Amanhã às 6h30 da tarde Pra curtir mais o programa Radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado Às 2h30 da manhã E vocês podem rever Através do site da TVE TVE.com.br Vai lá em Radar E depois vídeos Pra finalizar o programa de hoje Quero agradecer A presença da banda Disco E pedir mais um som Pra vocês fazerem Pra finalizar o programa Da segunda-feira Obrigado, Pia Vocês agradecemos O pessoal da Marquise 51 Também Por estar assessorando a gente E estarmos aqui hoje Vamos lá Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer E haver aceitado As pessoas como elas são Cada um Cada um cabe alegrias E a dor que traz Do coração O acaso Parei e me protejo Enquanto eu Andar distraído O acaso Parei e me protejo Enquanto eu Andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos E ter morrido de amor E ter aceitado A vida A vida como ela é A cada um Cabela e frias E a tristeza Que vier O acaso Vai e me protejo Enquanto eu Andar distraído O acaso Vai e me protejo